Como será o futuro? Eis a grande questão do momento. Todos queremos saber como e quando sairmos desta crise pandémica, social e económica. Que empregos teremos? Como seremos capazes de conviver com robôs, com a inteligência artificial, a internet das coisas ou prosperar como sociedade? Como nos relacionaremos uns com os outros? Esta pergunta existe há tanto tempo como a própria humanidade. E a resposta é muito simples. Não sabemos. Todas as previsões que possamos fazer são importantes. Mas não passam disso mesmo. Previsões. Especulações. Quem imaginaria há sete meses que hoje estaríamos a viver uma crise pandémica com as proporções que conhecemos? Talvez devêssemos então refazer a pergunta. Não como será o futuro, mas como queremos que seja o nosso futuro. No trabalho, na educação, na economia, na política. Qual será o nosso papel na transformação que queremos ver? Estas perguntas despertam em nós emoções bem distintas. A excitação e o medo, por exemplo. Porque as possibilidades são infinitas. Bem, quase infinitas, considerando o estado em que está o nosso planeta. Mas os riscos também são avassaladores. É compreensível que nos sintamos assim. A nossa evolução enquanto indivíduos, enquanto espécie, faz-se de sucessivos equilíbrios e desequilíbrios. De avanços e recuos. E é desta espiral que resulta o progresso. O mundo está a mudar muito depressa. De acordo com o Banco Mundial, 80% das crianças que entram hoje na escola terão empregos que ainda não foram inventados. O Fórum Económico Mundial estima que 30% a 40% das competências-chave do futuro serão diferentes das que hoje se ensinam. Antes da pandemia de Covid-19, a OCDE estimava que 50% dos empregos estariam em risco de automação em consequência da revolução tecnológica. No início da pandemia, a Organização Internacional do Trabalho previa que a crise económica em que estamos a entrar extinguiria pelo menos 10% dos empregos existentes no mundo. A consultora McKinsey estima que após Covid-19, 26% dos empregos na Europa estarão sob ameaça. Só neste continente serão afetadas 59 milhões de pessoas, particularmente aquelas que trabalham em setores menos qualificados ou na economia informal. Mas estas não serão as únicas vítimas da crise. A crise de desemprego poderá ser muito severa numa economia como a portuguesa. Não sabemos, obviamente, quantos destes empregos poderão ser recuperados ou transformados. Mas as competências-chave neste momento são, claramente, a resiliência e a adaptabilidade. A mesma consultora estima mudanças profundas na procura de competências pelo mercado de trabalho no decurso da próxima década. Prevê uma redução na procura de skills físicos e manuais e cognitivos, tarefas repetitivas e facilmente automatizáveis. E uma maior procura de skills tecnológicos, em particular nas ciências, nas tecnologias, na engenharia e na matemática, que crescerão cerca de 39%, mas também na procura de skills sociais e emocionais, associados a cuidar de outros, ao ensino, à gestão de pessoas, com um crescimento previsto de 30% na próxima década. Estas skills que mais crescem dificilmente poderão ser automatizadas e estão muito dependentes das designadas soft skills, ou competências sociais e emocionais. Mas as competências sociais e emocionais de que hoje tanto se fala não têm, na realidade, nada de novo. Sempre existiram. E já há 2.500 anos, Sócrates, Platão e filósofos orientais as descreviam pormenorizadamente e estudavam técnicas para as desenvolver nos seus discípulos. O pensamento crítico, a criatividade, a resiliência, a colaboração, a comunicação, a resolução de problemas, a adaptabilidade, a autorregulação, para dar apenas alguns exemplos, sempre estiveram associados às dimensões éticas, morais ou religiosas da educação. Com o surgimento dos sistemas educativos modernos, estas competências foram espelhadas nos currículos escolares, sob diferentes formatos e orientações. Hoje sabemos que estas competências não devem ser ensinadas à parte das disciplinas curriculares, que são a base de tudo o resto, aliás. Elas devem fazer parte da oferta formativa e educativa. Muitas das competências, agora designadas por soft, têm, na realidade, uma forte base cognitiva. A criatividade, o pensamento crítico e a autorregulação, por exemplo. Por outro lado, a evidência científica sugere que o desenvolvimento das competências cognitivas básicas, como a atenção, a memória, o raciocínio, a tomada de decisão, entre outras, também é muito dependente do desenvolvimento das competências sociais e emocionais, ditas soft. São ambas essenciais. A questão mais importante é o seu desenvolvimento desde muito cedo e ao longo de toda a vida. Estas competências não são, ao contrário do que pensávamos há 30 anos, trazes de personalidade com base genética ou imutáveis. Elas não nascem connosco. Elas podem ser aprendidas por qualquer pessoa, em qualquer momento da vida. A criatividade, por exemplo, não tem de nascer connosco. Ela pode ser ensinada. E será que estamos preparados para estas mudanças? Também aqui a resposta pode surpreender. Não estamos, nem nunca estaremos totalmente preparados. Precisamente porque não podemos prever o futuro. Mas podemos aprender com o passado, focar-nos no presente e aprender a lidar saudavelmente com tamanhas incertezas. Então, o que há de novo? Bom, o ritmo da mudança tecnológica e social, a hiperconectividade, a interdependência, a vertigem da mudança, a torrente de informação em que navegamos e um sentimento crescente da sociedade, dos professores, dos empregadores e, sobretudo, dos próprios jovens, de que os sistemas educativos e formativos se tornaram cada vez mais eficientes na difusão do conhecimento e de algumas skills profissionais básicas, o que são excelentes notícias, mas, por outro lado, sofrem muita pressão para os resultados em provas da avaliação estandartizada, comprometendo o desenvolvimento das ditas competências soft, que são, como já vimos, muito valorizadas no mercado de trabalho e cuja procura aumentará muito na próxima década. Em resumo, a novidade é que o mercado pede profissionais com um perfil diferente daqueles que as escolas e as universidades estão a formar. Precisamos de mais competências humanas na idade das máquinas. Se competirmos com as máquinas nos seus termos, armazenar informação, repetir procedimentos, perderemos seguramente a batalha. Se as máquinas competirem connosco nos nossos termos, perdem elas. Quando alguém trabalha bem, dizemos, é uma máquina. Quando uma máquina trabalha bem, dizemos, parece humana. As máquinas vão substituindo-nos nas tarefas rotineiras. E essa é uma oportunidade para especializar os humanos no que é humano. Pode tratar-se de uma relação dinâmica e simbiótica. Não é necessariamente um problema. Só depende de nós. E o que podemos fazer? Na Fundação Carlos Gulbenkian estamos bem cientes desta problemática. E por isso lançámos em 2018 as Academias Gulbenkian do Conhecimento. São 100 projetos de promoção de competências sociais e emocionais com crianças e jovens dos 0 aos 25 anos de idade. Funcionam em escolas, universidades, associações, clubes, entre outras organizações. Com estes projetos, estamos a avaliar, junto de mais de 50 mil beneficiários, como se podem promover estas competências na sala de aula, no campo desportivo, em atividades artísticas, culturais, científicas, tecnológicas, sociais. Cada um destes projetos é rigorosamente avaliado para que possamos aprender quais são os fatores que explicam o sucesso ou o insucesso destas intervenções. Por exemplo, na região autónoma da Madeira, já concluímos um projeto liderado pela Ordem dos Arquitetos de promoção do pensamento criativo e da capacidade de resolver problemas com alunos do ensino secundário. Atualmente, a Companhia de Jesus estabeleceu parcerias no Funchal para o desenvolvimento do projeto de Inventors com crianças do primeiro e segundo ciclo do ensino básico, na componente extracurricular. Através da engenharia da arte, estimula os participantes a fazer pesquisa ativa e crítica, procurando encontrar soluções atuais e inovadoras. Observar, colocar questões, fazer previsões, experimentar e encontrar soluções fazem parte do seu método de trabalho. Ser cientista é ser curioso e questionar incessantemente. Esta é a grande transformação em que todos podemos participar agora. Fazer das nossas famílias, escolas, universidades e comunidades contextos em que estimulamos as crianças e os jovens a ser corajosos, confiantes, a pensar pelas suas cabeças, a pensar criticamente o que lhes é apresentado, a criar, em vez de consumir, uma cultura de fazedores ou de hackers, a conviver saudavelmente com o erro e a persistir, a aprender, mas também a desaprender, a reinventarem-se a todo momento, mantendo o seu equilíbrio, a colaborar com os outros, a reconhecer e a regular as emoções em si e nos outros. E nós, os adultos, o que podemos fazer? Nós podemos começar já. Comecemos por eliminar o prefixo in da palavra impossível e acrescentar ainda sempre que dizemos não sei, não consigo, não sou capaz. vamos recorrer ao poder do ainda. Carol Dweck demonstrou bem como uma atitude proativa associada ao esforço árduo, podem mudar a forma como lidamos com o erro, como nos relacionamos e como trabalhamos. Carlos Kulbinkian, quase 70 anos antes desta autora, também recomendava ao seu neto, Always do your very best. Experimente, vai sentir-se melhor. Obrigado.